Um evento dedicado só para as mamães. A décima edição do Bazar Mamãe Chique reúne tudo o que elas precisam em um único lugar. O Bazar é um evento para que a mamãe tenha comodidade de fazer suas compras em um só lugar, com mega descontos, que é o mais interessante. Então ela consegue comodidade e fazer um enxaval mais barato, né? Porque hoje todo mundo está buscando economia. A feira reuniu mamães famosas. Elisa Leite, a mãe do filho do Cristiano Araújo, veio conferir as novidades. Eu adoro as novidades. E eu gosto também, eu visto ele igual um homem. Tá vendo? Ele está sempre de jaqueta, com esses sapatinhos mais descolados, despojados e bermuda. Eu gosto muito de colocar nele camisa e bermuda. E o pequeno Bernardo desfilou e mostrou que leva jeito para a carreira artística. O Bazar começou nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo no Shopping Flamboyant. As mamães fazem filas para aproveitar os descontos. Bem mais em conta que o normal mesmo. Valeu a pena? Valeu, muito a pena. Valeu muito. Tem moda infantil, enxoval para o bebê, decoração, moda gestante, fotografia e o que é melhor. Tudo com desconto de até 70%. As fraldas saem a preço de custo. A gente consegue parceiros que dão mega descontos também. Realmente é o melhor preço do mercado. E se vende aqui quatro, cinco, seis caminhões de fralda por dia. O Bazar tem um espaço especial para as mamães. Aqui elas podem fazer o chá de bebê, o chá revelação. É só trazer a comida, a bebida e os convidados e comemorar aqui mesmo. A entrada é gratuita. A expectativa é de que 20 mil pessoas passem pelo Bazar. E enquanto as mamães fazem as compras, a criançada se diverte na brinquedoteca. E aqui eles estão tranquilos, divertindo, aí a mãe fica feliz.